Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante. Vem sendo falado por vários bancos digitais, bancos tradicionais, que é cuidar do seu dinheiro. Esses bancos digitais realmente querem mesmo cuidar do seu dinheiro? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, não é de hoje que vocês estão vendo na mídia bancos digitais, bancos tradicionais, até mesmo corretoras, falando em cuidar do seu dinheiro. Eles realmente querem cuidar do seu dinheiro? Todos querem morder um pouquinho do nosso dinheiro. E aí temos que escolher qual deles é o menos pior ou qual deles é o melhor. Quando falamos em cuidar do nosso dinheiro e você observa um banco digital que coloca na mídia uma pessoa para poder representar o banco e falar em cuidar do dinheiro pagando 88% do CDI, 95% do CDI, 101% do CDI, e se você deixar um ano, dois anos de dinheiro na conta, isso é cuidar do seu dinheiro? Isso é cuidar do meu dinheiro? Esses bancos digitais deveriam ter vergonha em falar cuidar do nosso dinheiro e colocar pessoas para representar o banco e chamar a gente para abrir uma conta digital e pagar essa porcaria de investimento na nossa conta, caso assim a gente abra. E tem aí outros bancos digitais que pagam 101%, 102%, um pouquinho melhor, 103%. Tem bancos que pagam 125% do CDI. Isso nós estamos falando de renda fixa. Aquelas pessoas que têm medo de arriscar o dinheiro em colocar a bolsa de valores em fundos de renda variáveis. Então essas pessoas não vão fazer isso. Aquelas pessoas que a maioria coloca dinheiro em poupança jamais irão fazer investimento de alto risco ou irão fazer investimento em tesouro direto, bolsa de valores e coisas afins. Então para você que tem dinheiro na poupança, que você ganha aí 0,24 ao mês, um dinheiro que está na poupança e você acha que está bom o dinheiro para lá na poupança, lembre-se, 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 lembre-se. O dinheiro na poupança, você tem a garantia do fundo garantidor de crédito também, o dinheiro na poupança, você não paga impostos, está certo? No entanto, lembra daquela época que nós tivemos um governo que bloqueou o dinheiro da poupança de todos os brasileiros? Então, o dinheiro na poupança, o dinheiro em outras rendas fixas, como o CDB, você também poderia ter o dinheiro aí confiscado, como aconteceu na poupança naquele ano. No entanto, é muito seguro você investir hoje, tanto na poupança quanto em outros fundos, renda variável, renda fixa, não interessa, é seguro. A gente observa que quando você coloca o dinheiro em aplicação que você se sente seguro, é o ideal. Para mim, eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa tirar o dinheiro da poupança, que rende uma porcaria de 0,24 agora com a Selic baixa também, você observa 0,24 e você consegue achar investimentos de renda fixa CDB, por exemplo, com 124, 120, 103% do CDI. Você consegue encontrar. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. O C6 Bank, você encontra investimento superior a 100% do CDI. No PagBank, você encontra investimento superior a 100% do CDI. No Banco Inter, você encontra investimento superior a 100% do CDI. No Original, você encontra também investimento superior a 100% do CDI. No Nex, você encontra fundos que pagam mais que o CDB. Você encontra nos bancos digitais investimentos que podem pagar mais que a poupança e que você se mantém seguro. Então, quem tem investimentos na poupança, ganhando 0,24 ao mês, poderia dar um upgrade aí num CDB que te daria 0,40, 0,44. Não é legal você ter um investimento que quase dobra o valor da sua aplicação em poupança? E também seguro e garantido pelo FGC, até 250 mil reais por CPF. Então, você sabe muito bem que vale a pena você tirar o dinheirinho da poupança, trazer o seu dinheirinho da poupança para um outro fundo, para uma outra renda fixa que te daria esse upgrade aí de investimentos. Eu sei que as pessoas que têm dinheiro na poupança, que são a grande maioria, que têm medo de investir dinheiro, no caso, num banco digital. Ah, Leandro, eu tenho medo do Banco Inter. Eu tenho medo do Nex, eu tenho medo do Original, eu tenho medo do C6 Bank, eu tenho medo do PagBank. Eu entendo isso, né? Devido a essas ondas que a gente observa nas redes sociais aí, a gente fica um pouco medo realmente. Mas, escolha um banco que você se sente seguro, tá? Existem dentro dos grandes bancos também, como Itaú, Santander, Bradesco, Caixa Econômica, né? Fundos aí de renda fixa que pagam mais que a poupança. Você pode falar com o seu gerente, né? Eu me lembro que eu estava no Banco do Brasil e nessa agência tem muito idoso. E eles vão toda segunda-feira saber com o gerente como está o dinheirinho deles, tal, lá. E eu estava lá e observei os idosos, no caso, indo procurar o gerente. E eu falei com o gerente, nossa, toda segunda-feira é assim, do Leandro, todos quando eles vêm aqui para saber como está rendendo, porque eles têm medo de tirar o dinheiro da poupança, quando põem no CDB, eles ficam com medo. Então, tem que mostrar para eles que eles não estão perdendo nada, que eles estão ganhando dinheiro, né? Então, é isso que eu queria que vocês entendesse. Vocês não vão perder dinheiro aplicando no CDB. Vocês vão ganhar dinheiro, tá? Tirem da poupança, tragam para um CDB que pague aí 100%, 102%, 103%, 100% do CDI, tá? Logicamente que pagar 100% do CDI ganha mais que a poupança? Ganha, já está valendo, é mais que a poupança. Mas, você vai tirar da poupança para trazer para um banco, para pagar, exemplo, 98%, 90%, 100% do CDI, vai para um banco que paga 102%, 103%, né? Você tem o C6 Bank, você tem o PagBank, você tem o Banco Inter, você tem o Banco Original. Aí, você vai atrás do seu gerente dos grandes bancos, que você tem mais confiança, e fala para o seu gerente, olha, eu queria aplicar meu dinheiro numa renda fixa, para mim não perder meu dinheirinho, né? De uma forma que eu ganho mais que a poupança. E esse gerente vai mostrar para vocês qual é o fundo que eles têm lá que paga mais que a poupança, tá? A longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, tá? Então, faça isso, o seu dinheiro realmente vai estar bem guardado, bem seguro, se você souber aplicar o seu dinheiro, né? Cuidar do seu dinheiro não é tirar da poupança e aplicar num banco digital ou num banco tradicional que pague aí apenas 0,24 para 0,29, 0,24 para 0,25. Então, isso não é cuidar do seu dinheiro. O cuidar do seu dinheiro é tirar do 0,24 e levar para o 0,40, né? Isso sim é cuidar do seu dinheiro. Isso é trabalhar o dinheiro das pessoas aos poucos, né? Então, eu tenho certeza que se você estiver vendo esse vídeo, você que aplica em poupança, você que tem medo de arriscar o dinheirinho tirando da poupança para um CDB, eu tenho certeza que se você fizer um teste de dois meses, verificar quanto você ganharia na poupança e olhar quanto você ganharia num CDB que paga mais que a poupança, você iria ver o tanto que você deixou de ganhar deixando dinheiro na poupança nesse momento, tá? Mas, Leandro, nesse momento de crise, eu tenho medo, não tenha medo. Renda fixa, CDBs, LCI, LCA, né? Poupança, você não tem medo de nada, tá? Fica tranquilo, eu garanto para vocês que vocês não irão perder dinheiro com isso. Mesmo pagando imposto para o governo no CDB, você tem ainda mais receita que na poupança. Uma LCI, uma LCA, mesma coisa. Tem bancos que pagam 101, 102% da LCI. Você também não paga imposto aplicando em LCI. Vale a pena? Vale a pena também. É muito mais que a poupança, tá bom? Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no nosso canal de investimentos, referente, cuidar do seu dinheiro. Cuidar do seu dinheiro não é aplicar em qualquer banco digital, não é aplicar em qualquer banco tradicional, não é aplicar em qualquer corretora. Temos que pesquisar, temos que procurar o melhor banco que você acha para você, não do que os outros falam, e sim o que você acha. Às vezes, o que é bom para mim não é bom para você. Por isso que eu falo, aplique onde você acha que é melhor. Agora, você sabe muito bem que a poupança é um investimento baixo e que você pode mudar para um investimento que te rende mais. Um CDB, uma LCI, uma LCA, já é um caminho que você está dando para o próximo passo na sua vida financeira. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cuide do seu dinheiro. aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para Rodrigo Matos, um grande abraço. Tiago Zenha, um grande abraço para você também. Cláudio Honor Ferreira, um grande abraço. Maninha Onli, um grande abraço. Miele Rissuenho, um grande abraço. Shirley, minha querida, um grande abraço para você também. Amon, um grande abraço. Fabiola, minha querida, Monte, um grande abraço para vocês também, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda por Sônia Ruberti